O meu marido, eu conhecia ele de calça curta, porque nós criamos juntos, sabe? Era tudo vizinho, assim, sítio com sítio. Brincava junto? Brincava junto, tudo. Aí a gente ia na igreja, né? Aí deu uma acertada. Na igreja no campo de bola. É, também. Tinha jogo, vinha muita gente, né? Pra cima da minha casa, tinha o campo. Aí, então, a gente se encontrava e deu certo. Graças a Deus. Vamos até hoje. E vamos acabar a nossa vida assim, Deus quiser. Quando a gente era mais novo, era coisa tudo dificuldade, né? Falei, a gente não tinha um fogão econômico, era tudo fogão a lenha. Eu ia lá naquele morro, lá em cima, com machado nas costas, uma corda, cortava a lenha. E trazia. Era muito difícil naquele tempo. Não é, Déli? Muito. Muito difícil. Não tinha água. Lavava a roupa no rio. O banheiro nem era na casa, era longe. Quando chovia, não podia tomar banho, porque o banheiro era fora de casa. Aí, depois, meu pai construiu um dentro de casa. Mas era puxado na cordinha, enchia e puxava e tomava banho. Esquentava a água. A energia nessa região, nossa, que demorou muito, cara. Ali na bógua mesmo, tinha bem antes, né, a energia. Aqui, acho que foi, que ano, Déli? Quando vocês compraram a venda aqui, era tocado a motor ainda, né? Girador. Tinha uma televisão ali na venda, deles ali, era girador. Aqui, a igreja, também tinha um motor ali no girador. Acho que em 75, mais ou menos, que a igreja em mim. O telefone. Nossa, telefone, eu até hoje não tenho. Foi a hora que ia aprender, porque agora está mais complicadinho, né? Meu marido sempre começou o telefone e ele já comprou. O primeiro. É, o primeiro, já comprou. Mas agora, aqui, todo mundo tem. Só eu e a Déli, acho que não tem a Déli. Agora não tem mais nada disso. Cada uma a sua, né? É. Mas a gente se dá muito bem aqui. Nossa, nossos vizinhos é um amor. Para mim, olha, para mim é parente. Aqui não tem ninguém estranho. É todo mundo parente. É uma diana. Minha avó veio da Itália, bem novinha. Minha avó e o meu avô. E ela fazia aquelas comidas lá? Fazia. Chamava de moda lá? Fazia. Porque ela fazia, até eu tenho a panela dela. Fazia uma panela bem grande de polenta. Aquela polenta bem turinha que a gente fazia, né? Aí eles pejavam em cima de uma tábua. Aí ia cortando. Aí no outro dia a gente, de vez, limpava a chapa. E ia na chapa tomar com café. Aí era muito bom. Nossa. Era muito bom aquela polenta. Viu? Meu Deus. E ela te ensinou. Passou umas receitas. Passou. Então você faz essa polenta boa também? Ah, faço. Você faz aqui em dia de festa? Não. Que não. Só para a família? É, só para a família. Quando vem minha menina. Mãe, vamos fazer uma polenta? Mãe, vamos. Porque só eu e ele, né? É pouquinho. Aí quando... Minha filha gosta muito de fazer feijoada. Mãe, agora ela fazia. É pé de porco quando a gente mata. Porque a gente mata muito porco. Aí eu vou guardando. Aí depois ela fala. Mãe, vamos fazer sopa? Ela fala. Vamos fazer sopa? Aí ela vem. E meu filho. Aí a gente se reúne, conversa. Ai, é tão bom. Nossa, meu Deus. Melhor coisa é a gente ter filho para a gente conversar. Muito bom, muito bom.